Oi meninas, oi meninas, oi meninas, oi meninas e meninas, novembro de hoje, eu estou aqui, a Sara não está aqui não, porque gente, porque eu parei de gravar, eu sempre paro de gravar alguns dias, e eu já sempre lembro, né, vocês sabem, né, a Sara está aqui, mas tudo bem, e gente, eu queria falar para vocês, Eu não estou gravando vídeo, por causa que eu tenho estudo, né, eu tento gravar, tento, minha rotina, né, minha rotina, tento gravar, então, por favor, escreve no canal, eu amo vocês de coração, coração mesmo, eu amo vocês, gente, vem ser um inscrito maravilhoso, E a gente ainda está vendo qual animal que ele vai botar, alguma coisa, se você estiver inscrito, inscrito mesmo, e eu vou parar de gravar um pouquinho, vocês sabem que eu paro de gravar sempre, por isso que não tem vídeo todo dia, todo dia, só em vez em quando, entendeu, gente, só em vez em quando, que é vídeo, E, gente, eu sou fã mesmo, porque eu vou parar, parabéns, tipo, nossa, estou ansiado, no, na câmera, no telefone, e, para de gravar um pouquinho, eu vou dar mais, até um, tem, mais, é, atenção nos estudos, né, porque tem peste, Quarta, é, mais, tipo, mais atenção, né, atenção para tudo, na escola, para eu parar de voltar, só no sexta, sábado e domingo, que vai ter vídeo, só quando eu voltar da escola, na sexta, e, espero muito que vocês gostem do vídeo, que eu gravo, porque eu não tenho ideia, Bota aqui nos comentários, ideia para mim, gravar o vídeo, Gente, no meu aniversário, eu vou gravar vídeo, sim, 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 eu vou gravar vídeo, e eu vou gravar, Vem, 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 que eu fiz um, muito, delicioso, gente, então vem, 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 Dessa família aqui Família vai lá Beleza Um inscrito da família vai lá E se você que está inscrito Você não é um vai lá É, vocês são um vai lá Você E você aí Você aí Que não deixou o like Dá o like A meta vai ser 30 likes 30 likes Não, bate a meta Bate a meta E se inscreve aqui no canal Gente, vambora A gente está perdendo tempo aqui Parado A gente está perdendo tempo A gente tem que bater o 10 milhão 10 Desculpa 10 10 inscritos, bora vocês Não é possível, gente Vocês conseguem Vocês aí de casa Vocês conseguem Bora bater Manda para os seus amigos Suas amigas Que nas suas férias A gente vai para a piscina Para a praia Topzera Vai ser topzera E gente, não tem muito vídeo Porque não tem gente Vai gravar com a gente E a gente mexe muito, entendeu Mexe muito Tem umas amigas minhas Minhas amigas minhas Que tem vídeo Uma amiga minha Que faz vídeo E ela falou Ah, vocês estão amigas minhas Quando vocês forem gravar Me chama que eu gravo Mas eu falei Não, não precisa não E eu vou deixar aqui nos comentários Vou deixar aqui na descrição do vídeo Aqui embaixo Na descrição do vídeo O canal dela Para vocês se inscreverem E ela vai bater 20 milhões Gente, me desculpa Eu estou muito ansiosa Porque eu não sei Muito ansiosa Mas aí já está de noite E eu não tenho ninguém Aqui no chão Porque senão ia ficar Um barulho que sofre Mas gente Eu vou deixar aqui no chão Da descrição do vídeo O canal dela Um beijo para você E bora deixar o comentário Aqui nesse vídeo Por quê? Porque se deixar o comentário O seu nome O seu nome Aqui no baixo Comentário Eu vou dar um 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 super beijo Para você Uma live E Um 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 beijo Para você Um beijo Um beijo Para você Gente Parabéns Para você Parabéns Para você Para você Vamos voltar Em dezembro Eu juro Para vocês Não posso Eu prometo Para vocês Que eu vou Para a praia Eu pedi muito Para minha mãe Muito 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 Mesmo Para minha mãe Para minha mãe Para minha mãe Gente Eu prometo Para minha mãe Eu não gravei no meu aniversário Porque Eu não tinha Eu não tinha Como é que fala Canal Por enquanto Por enquanto Eu não tinha Canal Gente Esse canal Aqui Vai continuar Mas Meu pai Eu queria Fazer Outro Canal Né É bem engraçado Essa é a minha E dela Porque Ele também Gravava algumas Coisas Aqui Eu tirei E Tá A foto dele Eu não sei Gente Não tem problema Se o nome dele Tá assim O problema O melhor É que Vocês Vocês Estão vendo Esse vídeo É importante Que eu grave Vídeo Não é importante A foto O nome Não Mesmo Se tá assim Oceano Rocha Irmães Avelaz Bota Somente Bota Somente Eu botava Minha foto Eu e a Sarita Só que aí O nome também Só que Depois Tipo Tirou Apagou Tudo Tudo Né Gente Vai logo Descubrando Então Eu vou E Continuar Nossa conversinha E eu vou Prometer pra vocês Que em dezembro Eu vou gravar Pra vocês Só não vou entrar No meu telefone Porque eu não sou dessas Tá Vídeo Meu papai Sai Três horas Três horas Já bate Pum Pum A onda Forte Sem voar Não voar Não voar não Tá Voar Voar Tá bom Jato Para de graça Gente E eu prometo Pra vocês Não promete Não prometo Eu não prometo Nada Eu vou cumprir Gente E gente Muito Obrigada Gente Muito obrigada Porque vocês Dão um carinho Pra mim Essa inscrita Do canal Também Você A menina Aí Você E você 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 Mesmo Você Deixa o like Se inscreve aqui no canal Trinta likes Trinta likes Bota Na descrição Do vídeo Para você Se inscreve no canal Dela E aqui também Aqui Deixa o like Trinta likes E demanda Seu nome Aqui em baixo Os comentários Na descrição Do vídeo Vai ter O canal Dela Joinha Beleza Para você Pesquisar O nome Dela Tururururururu Gente Não falei Não falei, não falei, eu não acho que fale mais do meu canal, não gosto, não gosto, tipo, não é que ninguém gosta, tem que ficar falando mal, não sei o que, mas gente, todos que não, gente do céu, E eu tá dizendo difícil, então vou dar uma distanciada, vai dar pra aula, quarta, dez, dez, e na quarta-feira eu tenho que estudar muito, gente, eu tô nervosa já, vou fazer um coquezinho aqui, vocês querem que eu te arrume com você pra escola? Ah não, precisa não, precisa não, precisa não, ok. Gente, eu amo, amo vocês, eu sei que eu sou doidinha às vezes, mas tipo, gente, eu sei que eu sou doidinha às vezes, mas gente, eu vou fazer slime pra vocês, não, 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 nem vem, nem vem, eu acho que a Sarah vai pra slime, o aniversário dela, e eu acho, eu acho que eu vou gravar pra vocês, E é em fevereiro, e é em fevereiro, e ela começa, já começa, gente, tô muito nervosa, tô falando, tchau, tchau, gente, merece outra, beijinho, gente, sol, merece outra, vou chamar minha amiga aí, gente, Oi, gente, é aqui que me chamaram, tô brigando, gente, é eu, gente, sou maluca, gente, eu vou ser de muitas pessoas de vocês, Um beijo pra vocês, um beijo pra vocês, e em dezembro, você está de férias, você está de férias, você está de férias, eu tenho certeza que você está de férias, está de férias, eu estou vendo meu vídeo, Se inscreve no canal, pra você, aperta no fim de música, música de colocação, ela toda, vai ter toda, vai ter toda personagem em nada, Nada não sei, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, vai ter esse filme, você aperta no primeiro, primeiro, segundo, terceiro, vai ter esse filme, Vendo a minha boca Meus olhos E meu nariz Primeiro, segundo, terceiro Então você vai ter a primeira Pronto Você espera toda 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 a sua vida Esse vídeo também é demorado Então Um beijo pra vocês Um super beijo pra vocês E tchau E se inscreve aqui no canal E eu vou ficar gostando de você Em dezembro de você Tá de férias, então Corre aqui no canal Corre aqui no canal Gente, para Para Então Tchau, gente Ah, não, não Para Para É a foto É o print Tire o print Agora Vai Bora Tire o print Tire o print Deixa eu ver O print vai ser Com uma cadeira Vamos ver Não Um telefone Gente, o telefone está horrível Não reparem Vamos lá, gente O print E Aparecer também Vamos aparecer Vamos sair O negócio Se você não tirou Pausa Vou tirar a última E vou demorar Uns 10 segundos Vai Foi Demorado Demorado Então Um super beijo, gente Tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Um beijo e tchau Vem seu avi lá 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 Vem, 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 vem Então Um super beijo e tchau Beijos, gente Beijos, gente Tchau, gente